Se você quiser eu vou te dar um amor desses de cinema Não vai te faltar carinho, plano, assunto ao longo do dia Se você quiser eu largo tudo e vou pro mundo com você, meu bem Nessa nossa estrada só terá belas praias e cachoeiras Aonde o vento é brisa, onde não haja quem possa Com a nossa felicidade, vamos brindar a vida, meu bem Aonde o vento é brisa, e o céu para os de estrelas A gente precisa tomar um banho Cadê o brindinho do Ed? Vai! 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 Manda um beijo pra Taizinha, meu amor! Maravilhão! Vai! 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 Se você quiser eu vou te dar um amor desses de cinema Não vai te faltar carinho, plano, assunto ao longo do dia Se você quiser eu largo o mundo, deixo tudo por você, Taizinha, meu bem Nessa nossa estrada só terá belas praias e cachoeiras É que feliz! Aonde o vento é brisa, onde não haja quem possa A nossa felicidade, vamos brindar a vida, meu bem Que situação, hein? Que situação! E os céus claros de estrelas, o que a gente precisa Só vocês! Tomar um banho de chuva Só vocês! Ai! Ai, 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 ai productos Ai, 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 ai Vale, vale